hei hei youtubers aqui quem fala é o Sergo The Knot aqui trazendo mais um vídeo e pelo barulho que está começando vocês já devem imaginar que jogo que eu vou jogar que é o Slender só que hoje eu não vou tocar minha face porque minha webcam deu um caralho dos A4 aqui que ela está ligada só que eu baixei um monte de drive um monte de coisa e não adiantou ela não está reconhecendo então a minha câmera ela está sendo utilizada então mais para frente eu vou fazer um episódio de Slender porque é muito treta achar as 8 páginas sem morrer aqui que eu sei disso que eu vi vários vídeos e mais para frente eu vou começar a fazer vídeo com a minha cara beleza pelo que eu sei o R dá zoom não o E dá zoom o Q volta botão direito tira aí o a lanterna tá vamos parar de brincadeira e vamos procurar as duas páginas né ali nós temos um vamos correr aqui dá para correr também eu sei que aqui tem uma página eu acho né cara esse jogo é muito tenso eu gosto do barulho dele parece que está comendo doritos cara comendo alguma coisa vamos ver o que está escrito aqui não não ai começa a ficar mais tenso agora uma coisa assim que eu recomendo é que você não fica olhando para trás e nem para os lados beleza porque ele sempre ele sempre está te observando de algum canto ele está te observando depois que você pega a primeira página primeira vez que eu joguei eu morri na terceira página cara ele apareceu nas minhas costas assim quando ele apareceu não tinha como eu fugir então é é porque eu olhei para trás então eu aconselho você não olhar para trás nem para os lados eu sei que é irresistível né mas não olhe estou andando em círculos aqui mas é para mim ir para lá que eu estou com muito medo eita porra ele está ali ele está ali ele está ali na frente cacete continua andando continua andando muita paciência muita paciência você não viu nada ele não está vindo atrás de você fique tranquilo ali tem outra página vamos correr ai ele está ali ele está ali vocês não viram mas eu follow não sei o que significa isso continua andando como quem não viu nada vamos começar um momento de tensão cara não eu estou com me vontade louco de olhar para trás olhei para trás já era Vamos ver o que tem ali pra frente Nossa, como é ruim enxergar nesse jogo Puta que Ó, olhou uma vez pra ele Tenta não olhar de novo O que é aquilo ali? Eu nunca vi aquilo ali É, é uma parede, né? Vamos ver se tem alguma Uh, uma página Leave me alone Eita porcaria, véia Ficou mais tenso Continuando, né, bonitão? Olhando para frente Não olho pra trás Tá ficando muito tenso O som tá muito alto Vamos dar um zoom ali pra ver se... Ah, ali tem uma caverna Corre Eita porra, que susto, cara Não respira assim não O cara tá muito tenso Aqui não era pra ter um papel? Aqui não era pra ter um papel? Eu sei que vocês queriam Ver como está a minha cara agora Eu também queria ver como está a minha cara agora Vamos entrar naquela casa que eu sei que lá naquela casa tem um papel Uh, cachorro O cachorro tá querendo entrar aqui na gameplay Sempre ele, né? Momento de tensão Inspiração Não, olha pra lá, goleiro Ih, tá nóis Vamos, vamos Eu já sei onde tá a outra página, então Vem pra cá Aqui tem uma página que eu sei Cadê? Ah, cadê a página? Eu nunca cheguei na quarta página, eu não vou olhar pro lado Ah, cadê? Ahn! 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 Tchau, tchau.